E quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro E quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Foi uma noite de lua que eu passei pro ar Eu me lembro do sorriso dela Me lembro do teu nego olhar Tua pele cor de jambam Me fez me noidar Eu tive, tive, tive que me apaixonar E quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Foi uma noite de lua que eu passei pro ar Eu me lembro, eu me lembro Eu me lembro, eu me lembro do sorriso dela Eu me lembro, eu me lembro do teu nego olhar Tua pele cor de jambam Me fez me noidar Eu me lembro, eu me lembro do sorriso dela Eu me lembro, eu me lembro do sorriso dela Eu me lembro, eu lembro do sorriso dela Eu me lembro, eu me lembro do sorriso dela